Vem mais pra cá Chega pra mim Quero sentir esse som de amor E ficar assim Na sintonia da emoção De coração pra coração Eu sou assim Sonhador E encontrou nessa vida um caminho Do seu amor Deixe o seu beijo me mostrar O que você não diz Vem cá Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Nós somos nós dois agora E tem tanta coisa pra dizer E tudo isso faz sentido Você me faz compreender E tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Você e eu Eu E nada mais E os nossos beijos Tem sempre o sabor Tem sempre o sabor Que te quero mais Então não deixe Então não deixe pra depois Tudo é muito mais Entre nós dois Somos assim Somos assim Somos assim Somos iguais A vida A vida cheia Cheia de coisas As coisas tão lindas As coisas tão lindas Que a gente faz Que a gente faz Na sintonia Na sintonia da emoção De coração Pra coração Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Que você Nós somos Nós somos Só nós dois agora E tanta coisa pra dizer E tudo isso faz sentido Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você